A gente, desde pequeno, a gente foi criado na cultura, né, meus avós não falavam português, né, só falavam em alemão. E eu, meus pais, então, eles falavam bastante em alemão. Hoje eu não, até não consigo muito as palavras em alemão, né, entendo alguma coisa, mas não consigo falar muito bem em alemão. Mas a gente sempre preservou algumas culturas, né, coisas alemãs, né, tanto da culinária quanto da questão da dança, né, que daí eu sou no grupo já de danças aqui de Rolândia há mais de 10 anos já, né. E a gente sempre tá junto com as questões da cultura alemã, né, Rolândia é colonizado por alemães, né, meus avós, eles são daqui da região de Rolândia, né, Eles vieram colonizar Rolândia aqui na década de 30, né, então a gente sempre tá ligado com as questões da cultura, né. São 30 anos agora desde a criação do grupo, ele nasceu na primeira Oktoberfest de Rolândia, que teve na igreja luterana, né. Aí o pastor Ravash, né, e a sua esposa, eles tiveram a ideia de ter uma atração a mais pra festa e criou o seu grupo Rotkape, né. O Rotkape é o cogumelo lá, né, em alusão o cogumelo que ele tem o chapéu vermelho lá, a capa vermelha, então é o Rotkape é o chapéu vermelho lá. Hoje o grupo, ele tem mais de 50 pessoas envolvidas diretamente com o grupo, né. Tem descendentes de português, tem uns amigos que são descendentes de portugueses, tem descendentes de italiano, tem descendentes de japonês, também se identificam com a cultura, porque é pela alegria que ela transmite também, né, alegria pela culinária, pela, né, pela questão da cerveja, então cada um se envolve e se identifica com alguma particularidade da Alemanha. Então, as atividades são diversas, né, como o próprio nome diz, a dança, né, a dança é a principal, mas a gente sempre participa de alguns eventos na cidade também, como o Festival Gastronômico, temos uma marca da cerveja com o nome do grupo também, né, e entre outras festas, né, como a Oktoberfest, a gente participa de alguns eventos fora da cidade também, eventos beneficentes, a gente vai lá para apresentar, né. Eu vejo a Oktoberfest, de uns tempos para cá, ela tem tentado resgatar a questão da tradição, né, voltar mais para a questão da tradição. Não sei se de repente agradou a todos, né, porque a questão da Oktoberfest, ela teve uma mudança de uns anos para cá, né, mas a Oktoberfest é isso, né, tem que se manter as tradições, então, eu acredito que, dependendo de quem for assumir agora a Oktoberfest, né, ela tem que ser voltada para a questão da tradição, né, e para a família também, né, mas tem que ter o cunho também, porque é uma festa que ela tem que se pagar, né, então, nos últimos anos parece que não foi bem assim. O grupo está tentando buscar bastante as crianças agora, né, para tentar incentivar as crianças desde pequenininhas, elas gostarem da cultura, né, porque daí, depois que elas ficarem adultas, né, elas também vão se identificar com a cultura e vão continuar nessa cultura, a gente acredita nisso, né, mas, então, hoje estamos com um cenário bem complicado, né, a gente vê os outros grupos que são amigos da gente, assim, de outras cidades, também estão passando por essa dificuldade, né, de perpetuar a cultura, né, nessa geração. Não é algo só isolado de volante. É, não, não, não. Mas a gente está aí lutando, né, a gente já teve momentos piores também, né, mas eu acredito que vai ser, tudo vai se melhorando, né, daqui para frente vai melhorar também. Sempre que tem jogo assim, o pessoal costuma assistir, né, torcer também para a Alemanha, apesar de a gente ser brasileiro, a gente também torce para a Alemanha, mas tem também a nacionalidade nossa, fala mais alto, né, tanto é que no 7x1 a gente ficou muito chateado, né, a gente estava torcendo pelo Brasil, né, para que o Brasil viesse a fazer um bom jogo, né, e infelizmente foi aquele fiasco, né, para não falar bem a verdade, né, disso a gente não engole até hoje, né, mas tudo bem, né, que vença o melhor, né. Pronto!